O Rio de Janeiro é uma cidade abençoada. Lugar de gente alegre, clima agradável e cercada por belezas naturais. Mais do que ser um dos principais destinos turísticos do Brasil, a cidade vem se destacando pelo seu desenvolvimento. Tanto que nos próximos anos, o Rio de Janeiro será palco de grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Conquistas que comprovam o quanto a cidade está preparada para receber os milhões de jovens que virão para a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Some tudo isso ao fato de o Brasil ter a maior população católica do mundo e o Rio possuir um dos maiores patrimônios culturais e religiosos do país. No Rio, para onde se olha, é possível ver um toque divino. São mais de 1.300 igrejas, capelas, oratórios e lugares de culto. Em 2013, a Cidade Maravilhosa tem um encontro marcado com milhões de jovens de diversas nacionalidades. Temos certeza de que aqui, o principal objetivo da Jornada Mundial da Juventude, a integração, será alcançada. Porque não existe no mundo cidade tão acolhedora quanto o Rio de Janeiro. Junte-se a nós! A Beticureza, te será acolto muito bem, né? Jornada Mundial da Juventude 2013. De 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro.